O caba identificado como Ricardo Patrênzio, ele foi assassinado, albejado a tiros na localidade Arueira, zona rural de Pedro II. O correspondente Vitor Candeira, tem mais detalhes aí desse crime. Vitor Candeira, na tela do pancadão, na tela do campeão. Na madrugada de domingo para segunda-feira, na zona rural do município de Pedro II, foi registrado mais um homicídio. O homem foi identificado por Ricardo Patrênzio, de 35 anos de idade. Segundo informações colhidas pela nossa equipe da TV Antena 10 no local, com a polícia militar da 2ª Companhia do 12º Batalhão, o homem estava numa festa, identificado pelo bar House B, onde acontecia uma vaquejada bastante conhecida na localidade Arueira, que fica aproximadamente aí, cerca de 7 quilômetros do perímetro urbano da cidade. E, ao sair, ele foi perseguido e executado por vários disparos de arma de fogo. Até o momento, não se sabe as causas da morte. A polícia militar esteve no local e também constatou algumas cápsulas deflagradas de calibre, tanto .38 como também .40. A polícia militar fez isolamento da área para a chegada da Polícia Técnica Científica e do Instituto de Medicina Legal, IML. O popular escorreu para esse campo de futebol, que foi a vejada aqui, logo aqui no próximo. Chamaram a polícia, a polícia veio e realmente chegou e localizou o corpo já aí, já, no estado de futebol isolado da área. Estamos aguardando aqui a perícia. Já as causas, vai ser investigada pela Polícia Civil do município de Pedro II e contará com o apoio do monitoramento de câmeras de segurança para mais investigações com relação a esse caso e chegar aos alvos dessa investigação.